Vou encerrar o programa de hoje e vou encerrar com uma reportagem falando de um assunto do momento em termos nacionais. Teve a questão da Manuela lá, que trabalhou desde criancinha, trabalhou no SBT, trabalhou na Globo e disse que não podia administrar o próprio dinheiro, disse que tinha pedido dinheiro para poder comprar um milho na praia. Deu um rolo só, foi um dos temas mais discutidos nos últimos dias aqui. Quem tem filho pequeno e o filho de repente desponta na carreira? Ah, meu filho vai virar modelo, vai virar jogador de futebol, vai para o cinema, vai para o teatro, vai ganhar uma grana. Como é que fica a relação dos pais com o filho? Como é que fica a questão da administração financeira da grana que o filho ganha? É o que a reportagem agora vai discutir. Vamos ver, roda aí. O Bernardo tem só seis anos de idade e já tem no currículo a participação em várias campanhas publicitárias. Começou aos quatro anos quando nem sabia direito que era dinheiro. Agora ele já tem noção de que recebe cachê para cada trabalho que faz. A poupança é administrada pelos pais. Quando a gente vai fazer um trabalho, já vem um termo de responsabilidade para a gente e eles pedem para que tenha uma conta no nome da criança. Então todos os cachês são pagos direto na conta dele. E aí a gente vai guardando, investindo, às vezes ele precisa fazer um curso para o próprio investimento dele. O dinheiro está na conta dele, mas como é uma criança, tem regras, limites para usar. Os brinquedos, os presentes, são nas datas que são comemoradas para ele. Eu quero a bicicleta agora. Então a mamãe vai usar do seu dinheiro, tudo bem? Sim, tudo bem. A dona desta agência artística, que há mais de 20 anos trabalha com crianças e adolescentes, explica que existem diferenças nos contratos, mas os pagamentos têm que ser feitos para quem faz o trabalho. A criança está trabalhando, é um trabalho, mas é um trabalho permitido, porque para fazer esse trabalho tem alvará. É uma lei, eles têm que dar documentação. Então, todas as agências recomendam, o dinheiro tem que ser utilizado. Escola boa, cursos para criança, roupas, dentista, médico, quando a mãe não tem condições. Nós vamos ter que fugir agora. São regras que podem evitar problemas como os que têm acontecido com Larissa Manoela. Atriz e modelo começou a carreira aos 4 anos de idade, e mesmo agora, aos 22, diz que não sabia qual era o real tamanho do seu patrimônio. Estava tudo sob o controle dos pais, que, segundo a própria artista, detinham 98% da empresa criada para fazer a gestão da carreira dela. Larissa diz que abriu mão de 18 milhões de reais ao romper os negócios com o pai e a mãe, para cuidar do próprio trabalho. A mãe ou pai do menor de idade que trabalha e tem renda por salários ou cachês têm o dever legal de acompanhar o filho, orientar e tomar decisões. Mas o dinheiro pertence à criança ou adolescente. A regra é definida pelo Código Civil Brasileiro. E deve ser respeitada da seguinte forma. São os pais que são responsáveis por administrar e têm também o direito de usufruir desses bens e desses valores. Ele não pode dissipar o patrimônio do filho. Mas ele pode, por exemplo, aumentar esse patrimônio. Ele pode fazer investimentos, ele pode querer aplicar o patrimônio do filho. E aí, nesse caso, o juiz vai autorizar que o pai possa vender um imóvel ou dispor de determinados valores para adquirir outros bens. O não cumprimento da lei pode levar a contestações no futuro, quando o filho chega à fase adulta. Ele poderá, sim, propor medidas judiciais contra os pais para desfazer esses negócios ou reaver o prejuízo que ele tenha tomado. Assim como aconteceu com Manuela, a relação entre a atriz Bruna Marquezine e a mãe dela, que também era empresária da filha, ficou conturbada quando Bruna atingiu a maioridade e resolveu tomar conta das próprias finanças. Felizmente, nesse caso, a separação foi só profissional. Eu não vou fechar tal contrato ou eu não vou fazer tal campanha porque isso não tem a ver comigo, porque isso não tem a ver com o que eu quero para o meu futuro. E ela só conseguia enxergar a segurança. Então era muito difícil. A gente começou a brigar muito quando eu fiz 18 anos. E aí eu falei, fiz 18, falei, eu não quero mais. Macaulay Culkin, conhecido mundialmente pelo filme Esqueceram de Mim, travou uma disputa com os pais ainda durante a adolescência, pelo controle da própria fortuna. Mas nem toda relação profissional de pais com filhos famosos é ruim. Noely sempre acompanhou os filhos Sandy e Júnior ao longo da carreira, que começou muito cedo. Ela se tornou uma referência por conseguir gerenciar o trabalho deles ao mesmo tempo em que cuidava para que os filhos também tivessem uma vida comum, longe dos palcos. Se fosse um empresário que vem assim e fala, não, mas eles têm que fazer tal coisa, eles têm que estar presente nessa... Não, minha mãe falava, não, não vai participar porque tem prova amanhã. Permitiu, né? Exato. Foi o que permitiu que a gente tivesse essa vida que a gente teve, construísse a carreira que a gente construiu. Esse turu, 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 aqui dentro, faz turu, turu quando você passar. Tchau, tchau. E aí